Fala, galera! Beleza? Bom, começando então aqui a parte 2 do vídeo de novos perfumes árabes na coleção, né? Essa aqui é a parte 2, então se você não viu a parte 1, confere lá que tem mais 4 perfumes mencionados, né? Unboxing, primeiras impressões e agora mais 4 aqui na parte 2. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora pro vídeo! Bom, já vou começar com um aqui que eu tô bem curiosa pra conhecer, que é o Amethyst de Latafa, tá? Que é realmente aqui um perfume muito bem falado, tá? Fazendo um sucesso danado lá no TikTok. Um monte de gente falando desse perfume. E a Latafa não costuma decepcionar, né? Vocês encontram todos os perfumes que estão sendo mencionados nesse vídeo lá na The King. Vou deixar o site aqui, thekingoftester.com.br, pra vocês estarem adquirindo esses e demais perfumes que o site tem pra oferecer. Tem uma variedade incrível de perfumaria designer, nicho, incluindo aqui os perfumes árabes também, tá bom? Então, pra você queira adquirir, tem cupom de desconto, que é o cupom PERFUMOLÊNDIA. Tem um desconto extra se você fizer um pagamento no Pix e faz parcelamento em 4x sem juros. Então, bora conhecer aqui o Amethyst de Latafa. Você abre ele assim, né? Muito bonito. Ele vem aqui, ó. Nesse roxo. Hipnotizante. Eu gosto bastante da cor roxa. Essa apresentação também é bem bonita, né? Bora lá conhecer então aqui o Amethyst de Latafa. Tampa também aqui muito bonita. O frasco em si é muito bonito, né? Como se fosse meio emborrachado. E com esses detalhes aqui que lembram bastante os perfumes de Nicho Parfums, né? Inclusive, esse daqui, se eu não me engano, ele é também inspirado em um perfume de Nicho Parfums. Que é o Atomic Rose. Bora ver aqui. O refador é muito bom. Nossa. Que delícia de perfume, gente. Você tá doido. Nossa. É muito gostoso. Putz, superou as minhas expectativas. Tava com uma expectativa que fosse um perfume muito feminino. Ele é um perfume bem compartilhável, tá? Assim como a maioria dos perfumes de Nicho, né? São bem compartilháveis. Esse daqui também é, tá? É um perfume que você vai... Tanto homem quanto mulher consegue usar. Nossa. Muito bom, tá? Nota de rosa. Nota de oud. Bem evidente aqui nesse perfume. Âmbar, baunilha, pimenta rosa, bergamota, âmbar e baunilha, tá? Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Rosas aqui nesse perfume. Aquela rosa cor de rosa mesmo, sabe? Rosa damascena, se eu não me engano, né? Muito gostoso de se sentir aqui nesse perfume. Uma delícia. Uma delícia. Muito bom. Eu adorei. Superou as minhas expectativas. Pensei assim que ia ser bom, mas que não ia ser muito a minha vibe. Mas, cara... Que delícia de perfume. Recomendo que você use nas suas saídas noturnas, tá? Combina muito bem, encontro romântico, barzinho, show, balada, tudo que for pra vida noturna. Principalmente agora no friozinho, né? Combina muito mais com o clima ameno ou frio. Nossa, muito bom. Tá sentindo daí? Nossa, muito top. Nota 10. A Thay tá lá na sala falando, caramba, muito bom. Muito bom. Eu amei. Amei de verdade aqui. Amethyst de Lataf. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora vamos para o próximo. Outro perfume que eu também tô muito curiosa pra sentir é o Historic Omeda de Afinan. Sou fã da marca Afinan, tá? Realmente aí perfumes fantásticos. Que eu recomendo a todos vocês. Tenho vários perfumes da marca. Linha Suprema, assim. Turati Blue, Turati Brown. E agora quero conhecer aqui junto com vocês esse perfume aqui que é o Historic Omeda. Como é que abre aqui? Aqui, rapaz. Olha só que bonito. Né? Não sei se o perfume tá fazendo colação de grau ou se ele é uma coluna grega. Realmente aí muito bonito. Tirar ele aqui da base. Ele vem bem acomodado aqui. Bem preso, né? Pra não acontecer nenhum acidente. Lindíssima apresentação, viu? Realmente os árabes não estão pra brincadeira. Bora borrifar aqui. Borrifador muito bom. Nossa, muito bom. Putz. Putz, muito bom. Eu pensei que eu não ia gostar tanto, porque eu vi algumas pessoas falando que ele parece com o Blood Chanel. Nada a ver com o Blood Chanel, principalmente o Eau de Toilete, tá? Tem uma vibe do Blood Chanel, só que o Blood Chanel Eau de Parfum. E é uma vibe também. Não é aquele clone do Blood Chanel Eau de Parfum, inspirado, nada disso. Tem uma vibe. Uma lembrança. Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Poxa. É pra... Lascar mesmo, viu? Tem como destaque aqui a nota de Junípero. Toranja, pimenta rosa, cardamomo, bergamota, noz moscada, âmbar cinzento e cedro. Muito gostoso de sentir. Perfume muito versátil, aromático, gostoso, fresco, tá? É um perfume que tem uma versatilidade incrível. Esse perfume aqui, facilmente, você pode utilizar ele como perfume assinatura, tá? Tranquilo, pra você utilizar aí nos seus ambientes de trabalho. Bem de boa. É um perfume que você vai conseguir realmente alcançar várias vezes durante o ano, porque ele é muito versátil. Muito versátil mesmo, agradável, gostoso. É aquele perfume bem fácil de agradar. É muito difícil uma pessoa sentir aqui e falar que não gostou. Não imagino uma pessoa sentir e falar que não gostou. Sei lá. Acho ele, assim, com uma agradabilidade acima da média. Realmente, muito, muito bom. Os sarrafos estão altos aqui, né? Realmente, aí, uns perfumes bem gostosos, assim, né? Me surpreenderam aqui, tanto o Ametiste, quanto o Historic Almeda. Muito bom. Terceiro, né? No caso aqui, penúltimo perfume do nosso vídeo de hoje. Barak Aldahab. Lá da marca Awatania. Tá? Que é uma marca também aí, árabe, né? Que o pessoal vem gostando bastante. E vamos conhecer, então, aqui... Não diz aqui de onde ele é? Não diz de onde é. Pelo menos não achei aqui. Bom, vamos continuar. Barak Aldahab. Tô com medo desse aqui. Não sei se vai fazer muito o meu estilo. Mas, bora lá. Às vezes, me surpreende, né? Igual os outros dois ali. Me surpreenderam positivamente. Bora ver. Esse aqui, pelo que eu vi, e pelo que eu tô vendo aqui, vai ser um perfume mais... Para os fãs aí de perfumes amadeirados, né? Olha só a cor do bicho. Bonitão, né? Bora lá. Tampa bem pesada. Apresentação muito bonita também. Bora lá. Muito bom. A gente tem como destaque, né? A nota de açafrão, rosas, ute, clássico, né? Dos perfumes árabes. Pimenta, caramelo, notas florais, incenso, âmbar, madeiras e almíscar. Esse aqui é um classicão, né? Classicão da perfumaria árabe. Perfumes, né? Com essas características mais incensadas, com rosa, né? Perfumes mais amadeirados. Nota de oud, muito presente. Muito gostoso. Como eu falei, classicão árabe, né? Se você gosta realmente dessas características de perfume mais incensados, amadeirados, com toquezinho de rosa também. Você vai gostar bastante desse perfume, tá? Imaginei que ele seria um perfume difícil de agradar, mas como eu já estou mais habituada com a perfumaria árabe, gosto também de perfumes amadeirados. É um perfume que me agradou. Muito gostoso de se sentir, tá? Bem chique. E que combina também agora com o friozinho, tá? Clima menos ou frio. Não invente, por favor, de usar esse perfume no calor. Não combina, tá? Ele é realmente um perfume designado aí para você utilizar à noite, sobretudo em clima menos ou frio, que combina muito mais, tá? Bem chique, refinado, elegante. Boa construção aqui das notas, qualidade de matéria-prima. Gostei aqui. Logo de primeira impressão, gostei. Depois, é claro, vou fazer mais testes e ver como que ele se comporta. Mas gostei bastante. Bora então para o último perfume do nosso vídeo. Que é o perfume aqui da marca Bahara. Eu ainda não conheço essa marca, vai ser o primeiro. Esse daqui é o Double Blanc. Concentração Eau de Parfum. Tá? Esse daqui... Diz que foi feito nos Estados Unidos. Pelo que eu estou vendo aqui. Então, ele não é da perfumaria árabe, apesar de parecer, né? Mas bora lá conhecer aqui essa belezinha. Caixa dele? Com o celofane assim, ele é meio feio, mas depois que você tira o celofane, bem bonito. Você abre ele assim, ó. Olha só que chique. Você abre aqui, ó. Que legal. Esse daqui vem com um travel size. Olha que legal, cara. Isso aqui facilita muito em viagem, né? Vem aqui, ó. Para você encher ele. Você vai num atomizador, né? Você enche ele aqui e leva nas viagens. Que legal, cara. Vem até o lugarzinho dele ali, ó. Muito show de bola. E o perfume também acomodado aqui dentro, né? Caixa bem bonita. Esses detalhezinhos em azul ali. Uns arabescos aqui desenhados na lateral. Bem legal. Agora conheci, então, aqui o Bahara Double Bleu. Essa fita aqui, ó. Vou rifar aqui. Muito bom e muito fácil de agradar. Bem fresco. Uma vibe do perfume Fierce de Abercrombie, Legend da Mont Blanc. Vai mais nessa vibe, tá? Próprio Percival de Parfum de Marley. É um perfume aromático frutado com destaque aqui na nota de bergamota, alecrim, abacaxi, limão, jasmin, coentro, madeiras e almíscar. Bem gostoso. Achei ele bem nessa vibe, assim, de Percival, de Parfum de Marley, Legend, Fierce de Abercrombie, tá? É uma fragrância fácil de agradar, como eu falei, né? Você consegue utilizar tranquilo como um perfume assinatura, usar no dia a dia, usar no calor. Versatilidade extrema aqui nessa fragrância, notas bem gostosas daqui, cítricas, né? Abacaxi com notas cítricas bem evidentes aqui na fragrância, né? Dá pra sentir aqui também uma pegada mais aromática na fragrância. junto com esses cítricos realmente toquezinho de almíscar também. Muito gostoso de se sentir, tá? Como eu falei, se você gosta dessa vibe aí, Percival, de Parfum de Marley, entre outros perfumes que eu mencionei aí, né? Nessa vibe, você vai curtir bastante aqui o Bahara Double Blu que você encontra lá na The King of Tester, como todos os demais perfumes mencionados neste vídeo e também na parte 1. Se você ainda não conferiu, corre lá, que tem vários outros perfumes bem bacanas que eu mencionei também que são interessantes que você conheça, tá bom? Então esse aqui foi um unboxing primeiras impressões de 8 perfumes no total, né? Contando a parte 1 e aqui a parte 2 de perfumes árabes novos aqui na minha coleção. Se você quiser resenha de algum deles, deixa aqui nos comentários pra eu providenciar pra vocês. Realmente a perfumaria árabe tá tomando conta aí do mercado e vocês estavam me pedindo muito, né? Pra eu trazer mais da perfumaria árabe aqui no canal, então eu estou trazendo. Espero que vocês gostem, quero que vocês comentem bastante aqui, deixe bastante like, tá? Se você quiser resenha de algum perfume específico, deixa aí nos comentários pra eu providenciar e trazer aqui pra vocês, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou não esquece de deixar aquele like e peço pra você que ainda não é inscrito, inscreva-se, pois estamos rumo aos 40 mil inscritos aqui no YouTube e eu conto com a sua inscrição. Forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau! tchau! Tchau!